Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo maravilha? A partir de agora o jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de sábado, dia 4 de julho, dia 5 de julho da independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 2020, vamos lá com a Chessy. Aliás, faltam 6 anos para o aniversário de 250 anos da independência dos Estados Unidos. Parabéns! A Covid-19 venceu! É possível não escrever sobre anões populares? A vacina já existe e não sabemos? Morreram mais de 1.200 de... De... De quinta, dia 1º... Não! É, de quinta, dia 2, desculpa! De quinta, dia 2, para sexta, dia 3 de julho. Em vídeo, Bia Doria diz que pessoas gostam de morrer na rua. A rua hoje é um atrativo. O primeiro exame de São Paulo diz que não se deve dar comida a pessoas em situação de rua. Serra teria recebido propostas da Odebrecht via sofisticada rede de offshores. Maia Card descobre pelo menos 16 amantes de Arthur Aguiar. Bruna Lins Maia revela que contratos proíbem atores de se assumirem. Ainda existe. A atriz que é bissexual revelou em live que pessoas que têm contratos até hoje não podem falar sobre a sua sexualidade. Mês Bumbum, que teve braço amputado, agradece o médico. Deus te abençoe. Suelen Nóbrega voltou às redes sociais nesta quinta-feira. E nas notícias no Whatsapp, hoje, serão 4 notícias a ser desmentidas. A primeira, Rui Costa desligou Dra. Raíssa Soares por causa de vídeos sobre cloroquina. E ainda, outra notícia a ser desmentida. João Pedro, jovem morto pela polícia, posa com armas e drogas em vídeo. E outra notícia a ser desmentida. Bolsonaro acabou de tribunal constitucional militar para caçar os corruptos. E outra notícia a ser desmentida no Whatsapp é... Revista Veja prova que Covid-19 existia desde 2003. Essas notícias você vai saber logo mais no Jornal André Marim, que já está no ar para você. E você? Já deu seu like bem gostoso? Não, cara. Dê seu like. É, dê seu like. Assim você me ajuda a postar mais vídeos no YouTube. E quem sabe, né? A ser famoso nas redes sociais. Né? Ou no Instagram, no Twitter. Enfim, né? E em vários... em várias... redes sociais. Né? E na TV, no rádio, e no jornal. Enfim, em vários meios de comunicação. E aí? Já ativou o sininho para receber as notificações? Blim, 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 blim. Não? Ative o sininho para receber as notificações de meus vídeos e do nosso Jornal André Marim. Tá certo? Dos vídeos do Jornal André Marim. Além de... além, claro, né? Dos meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Parabéns. A Covid-19 venceu. É possível não escrever sobre a noite nos bais? A vacina já existe e não sabemos. Morreu mais de 1.200 de... de quinta para a sexta. Sonhadoramente, alguns defendiam que sairíamos dessa pandemia de forma distinta. Melhores, mais humanos, transformados. Cético, sempre argumentei que isso era bonito. Mas papo de quem está distante da real. Historicamente, vimos que as tragédias humanas alteram um pouco. Infelizmente, quase nada para ser mais justo. Depois da Segunda Guerra Mundial, aplaudimos os pracinhas e muitos até hoje já mortos, ok? Não receberam o que foi prometido. Dúvida? Escrevem soldados da borracha no Google. Escrevem soldados da borracha no Google e percebam a situação. Aproveite e veja como foi depois a gripe espanhola que ceifou milhares de pessoas no Brasil e milhões no mundo. A maioria segue o barco, esquecendo, ignorando ou não cumprindo. Quando tratamos de mais abonados, aí é que o tapar de olhos é uma beleza. É entendível, na boa, uma pessoa com dificuldades financeiras morando em uma residência apertada romper os limites para tentar respirar. É entendível, repito, duro, triste e entendível. Em alguns cantos, é tradição a convivência nas vielas, nas ruelas, nos bares. É complicado, culturalmente, quebrar essa força. Mas o que eu estou falando não é sobre isso. É sobre o ignorar de uma turma que sabe que o respirador já está esperando no hospital de ponta. É sobre o ignorar de uma turma que tem certeza que está acima de todos. É sobre o ignorar de uma turma que sabe o que estamos metidos. Que nega, não por desconhecimento, que sim por egoísmo. Não queria estar na pele de médicos, médicas, enfermeiras, enfermeiros, assistentes de hospitais, policiais, bombeiros, e entre tantos outros que estão à frente, entregadores das mais distintas comidas. Eles que estão à batalha, arriscando as vidas e eliminando o contato com os filhos, veem a moçada dourada, literalmente se divertindo com a tragédia. Entenda. Não é lutar pelo leite das crianças. Entenda. Não é enfrentar uma incapacidade de moradir. Entenda. Não é esparecer e voltar razoavelmente renovado. Entenda, por favor. Reabrir significa a responsabilidade de todos os envolvidos. Há normas, há indicações que são científicas. Ignora-se porque ignora-se tudo. Ignora-se o que virá. Ignora-se o que estamos vivendo. Ignora-se que outras pessoas estão por aqui. Ir, escrevo. Ignora-se porque o verbo certo não é bonito. Freud defendia que a fuga é para ser sempre pesquisada. Fugir do que estamos atravessando é altamente perigoso, e isso é óbvio. A enganação tem conta, e nesse caso já ultrapassou 60 mil inteiros e mais de 1 milhão de contaminados. Pode se rir tomando um chopin na praia, pode se pensar que nada aconteceu e nem irá acontecer. Custa olhar para o lado e ver que mães, avós, pais, filhos e amigas e amigos de outros foram e estão sendo perdidos. Custa quanto? Custa quanto? Os bais estão lotados no Leblon. Há pessoas gravando com emoção que estamos vivendo normal de novo. Outras gravando que, ah, danem-se as máscaras e a Covid-19. A distância é esquecida. As regras são deles e delas em uma individualidade exemplar. Lamento, mas não há nem haverá normal da maneira que porventura conhecíamos. Razões óbvias além da pandemia, crise acentuada econômica, aumento ainda maior da desigualdade, novos players apitando em diferentes mercados, entre tantos outros pontos, as ressonâncias de quem perdemos e dos atos de agora. A Covid-19, mesmo quando eliminada, já venceu. Mostrou que vários defendem que estamos sós. Cada um possível frase feita. Na volta de canudos indicaram moradia no morro. No Titanic, cortaram os barcos. Após colher látex na selva, disseram que não somos dignos. Tínhamos tudo para vencer. O resto é a balela. Em vídeo, Bia Doria diz que pessoas gostam de morar na rua. A rua hoje é um atrativo. Primeira-dama de São Paulo disse que não se deve dar comida a pessoas em situação de rua. A primeira-dama do estado de São Paulo, Bia Doria, disse em uma entrevista ao lado da socialite Valmarquioi que não se deve dar marmita para os moradores de rua porque eles tendem a se conscientizar que tem de sair da rua. A esposa de João Doria, do PSDB, é a presidenta do Fundo Social de São Paulo atualmente. As pessoas que estão na rua, não é correto você chegar lá na rua e dar marmita porque a pessoa tem de se conscientizar que ela tem de sair da rua. A rua hoje é um atrativo. A pessoa gosta de ficar na rua, diz Bia Doria. A primeira-dama chegou a dizer que estar na rua é sinônimo de não ter responsabilidades e por isso as pessoas tendem a permanecer desabrigadas. A pessoa quer receber comida, roupa, uma ajuda e não quer nenhuma responsabilidade. Isso está muito errado. Se a gente quer viver em um país, diz Bia, que é interrompida por Val, que responde Todo mundo tem suas responsabilidades. Bia responde Sim, nós temos. Se a gente não pagar nossas contas, ao que Val responde A gente vai para o cartório que dá hello e o povo fala. O Fundo Social de São Paulo, presidido por Bia Doria, foi criado em 1968 com o objetivo de instituir programas sociais para atender pessoas em situações de vulnerabilidade socioeconômica no Estado. Serra teria recebido propinas da Aldebrecht via sofisticada rede de offshore. Em meio ao esquema de três camadas de lavagem, a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo identificou transferências em favor da Offshore Dortmund International Incorporation, que seria controlada pela fila do senador. Ao denunciar ao ex-governador e atual senador José Serra, do PSDB, e sua filha Verônica Agenda Serra, por suposta lavagem de dinheiro transnacional, O Ministério Público Federal revelou que Aldebrecht pagou propinas ao político por meio do que os investigadores chamaram de uma sofisticada rede de offshore no exterior. Em meio ao esquema de três camadas de lavagem, a força-tarefa da Lava Jato em São Paulo identificou transferências em favor da Offshore Dortmund International Incorporation, que seria controlada por Verônica. Segundo a procuradoria, a Docmon serviu como a segunda camada de lavagem, permitindo o recebimento oculto e dissimulado entre 2006 e 2007, de 936 mil euros, oiundo de três empresas de José Amaro Ramos, que, por sua vez, foi beneficiado no período por valores transferidos a partir de Offshores controladas pelo Aldebrecht. Os investigadores apontam que a Docmon International foi criada no Panamá em dezembro de 2003, e, embora conste de sua ficha cadastral, o cidadão uruguai Francisco Rabeca, como contato da Docmon, uma procuração anexada concede a Verônica Agenda Serra poderes para geri-la e representá-la. Segundo documentos obtidos junto à Suíça, a Offshore tinha capital social de apenas 10 mil dólares, registra a denúncia. Segundo a procuradoria, da documentação angaiada na investigação, emerge claramente que a Docmon, como grande parte das Offshores sediadas no Panamá, constitui uma casca que oculta a titularidade e a origem de valores que por ela passam. Assim, ao José Amaro Ramos realizar, a partir de contas suas, transferências vultosas em favor da Docmon entre 2006 e 2007, o que se praticava era um ato de ocultação e dissimulação na natureza expúria dos valores que recebeu a Daldebrecht no período. Assim, seus reais destinatais, José Serra e sua filha, Verônica Serra, registra a denúncia. A denúncia indica que os valores transfírios para a Offshore teriam relação com a solicitação feita por Serra no fim de 2006 de propriedade de 4,5 milhões de reais. Na ocasião, o político tem indicado que indicou que gostaria de receber um montante, não no Brasil, mas no exterior. Nas planilhas do famoso setor de operações estruturadas, Serra tinha o codinome vizinho, em referência ao ato de ex-governador, morar próximo de seu principal contato na companhia pelo Novis. A Lava Jato aponta que Aldebrecht efetivamente atendeu a solicitação de Serra e realizou entre 2006 e 2007 numerosas transferências, um total de 1.564.891,78 a Offshore pertencente a José Amaro, tendo como beneficiário final o ex-governador. No entanto, segundo os procuradores, as transferências para a conta controlada por José Amaral se trataram apenas de uma primeira camada de lavagem de ativos, seguida por outras em um movimento típico de distanciamento e de dissimulação voltada a dificultar seu rastreamento e a ação dos órgãos de controle. A procuradoria apontou ainda uma terceira camada de dispersão patrimonial, integrante a toda a evidência de uma cadeia de lavagem de ativos, envolvendo transferências da Docum a uma outra offshore e a liquidação da conta em favor de uma outra empresa do exterior. No início de 2014, mais precisamente em 10 de fevereiro de 2014, após ser estabelecida uma relação entre a Docum e a Ilumina Capital Management, Sociedade Anônima, com a concessão de poderes de procuração à pessoa de Bruno Florenzano, em 23 de setembro de 2014, A Docum acabou liquidando os valores existentes na conta Firenze, 3.026, do Banco Arner, ao determinar a transferência de 1.410.343 francos suíços. Após o pagamento de 5.000 francos suíços, a Ilumina Capital, a Cidatel Financial Advisory Limited, Notadamente, há uma conta do Banco Salford, Privat Bank, Agência da Basileia, ou Agência Basel, detalham os investigadores. A Força-Tarefa do Lava Jato em São Paulo diz que Serra e sua filha concorreram para diversos atos de lavagem de ativos, configurados a cada conjunto de operações de ocultação e de dissimulação à natureza expúria e da real titularidade destes valores. Especificamente, José Serra praticou, entre outros, três crimes de lavagem de ativos, por ter participado de forma consciente e voluntária, da primeira, por meio do uso da Circle Technical, de José Amaro, da segunda, por meio do uso da Docum International, e da terceira, camada de ocultação e dissimulação, por meio de transferências para Ficus Capital Itadel Financial Advisory, integrantes de uma cadeia que se estendeu de 2006 a, pelo menos, 23 de setembro de 2014, registra a denúncia. Operação Revoada Paralelamente à denúncia, a Força-Tarefa deflagrou a Operação Revoada para aprofundar as investigações em relação a outros fatos relacionados a esse mesmo esquema de lavagem em benefícios de Serra. Oito mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Parte das buscas é realizada em endereços ligados ao ex-governador. O empresário Ronaldo Céu Arcoelho e José Amaro Pinto Ramos, apontado como operador de Serra, também são alvos da ofensiva. As ordens são expedidas pela Justiça Federal, que determinou ainda o bloqueio de 40 milhões de reais de uma conta na Suíça, informou a Procuradoria. Com a palavra, o senador. Causa estranheza e indignação à ação deflagrada pela Força-Tarefa da Lava Jato de São Paulo na manhã desta sexta-feira, dia 3, ainda e os ligados ao senador José Serra. Em meio à pandemia da Covid-19, em uma ação completamente desarrazoada, a operação realizou busca e apreensão com base em fatos antigos e prescritos e após denúncia já feita, o que comprova a falta de urgência e de lastro probatório da acusação. É lamentável que medidas invasivas e agressivas como a de hoje sejam feitas sem respeito à lei e à decisão já tomada, no caso, pela Suprema Corte, em movimento ilegal que busca constranger e expor um senador da República. O senador José Serra reforça a licitude dos seus atos e a integridade que sempre permeou sua vida pública, ou sempre permeou sua vida pública. Ele mantém sua confiança na Justiça Brasileira, esperando que os fatos sejam esclarecidos e as arbitrariedades cometidas devidamente apuradas. Com a palavra, a defesa de Ronaldo César Coelho. O criminalista Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que defende Ronaldo César Coelho, diz que vai se manifestar depois que acessar os autos da Operação Revoada, desde o dobramento da Lava Jato. Com a palavra, o criminalista Eduardo Carnelos, que defende José Amaro Pinto Ramos, só vai se manifestar sobre as buscas contra o seu cliente quando tiver acesso à ordem judicial. Com a palavra, o PSDB. O PSDB de São Paulo defende a ampla e irrestrita investigação dos fatos sempre que houver questionamentos envolvendo recursos de agentes públicos. Ressaltamos nossa absoluta confiança no senador José Serra, na sua história e conduta, e na justiça, onde as ações serão devidamente esclarecidas. Maíra Card descobre pelo menos 16 amantes de Arthur Aguiar. Não quero que minha filha tenha um marido como o pai dela, disse a ex-BB. Maíra Card soltou o verbo em entrevista à colunista Léo Dias do Metrópolis e falou sobre todas as traições do ex-marido Arthur Aguiar. A ex-BB revelou que o ator teve pelo menos 16 amantes enquanto estava casado com ela. Maíra também disse que não quer mais ver o ex-marido nunca mais e que espera que a filha do casal não tenha um marido como ele. Queria deixar muito claro que eu só estou trazendo esse assunto que não é nada fácil e é super desagradável aqui. Primeiro, porque foi uma maneira de me proteger. Porque eu sabia que se eu jogasse a merca do íon no ventilador, para não dizer outra coisa, né, eu ia mantê-lo longe de mim, pois eu não tenho capacidade disso. Pois, se ele quisesse me enganar mais mil vezes enquanto eu for a vítima, enquanto eu estiver adoecida, eu vou dizer sim. E eu queria sair dessa situação que veio um ciclo de mentir e manipulação. Eu ficava naquele looping de querer acreditar que ele ia mudar e acertou daquilo que um dia ele prometeu, disse Maíra. Ela também disse que ficou em depressão por conta do relacionamento e que chegou a se culpar por tudo. Quando você é abusada, ainda assim, você se sente responsável. E aí eu puxei toda a responsabilidade para mim, da minha mudança de personalidade, que foi imposta por ele. Quando você vê que está se repetindo o ciclo, que ele fala que vai mudar, então muda. É a hora de você sair, porque ninguém muda ninguém. A pessoa só muda se ela quiser. E eu ainda estou doente. Eu não consigo enxergar que ele é responsável sobre as próprias atitudes. Você sabe quando eu vou ficar curada? Talvez daqui a alguns anos. Foram três anos desta mercadoria. Vamos dizer outra coisa. E escutando as mesmas coisas, lamentou. Ao ser questionada sobre as traições de Arthur Aguiar, Maíra disse que descobriu pelo menos 16 amantes. Que eu descobri que foram 16, mas com certeza não descobri de todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateado. Eu não admito as traições porque eu não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação. Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo. Se você sentir necessidade de buscar a mulher na rua, me fala. Mas não mente para mim. Ele tinha essa porta aberta. Cada caso é um caso. Teria de analisar o contexto. Eu não julgaria um casamento fora por causa de uma traição. Porque para mim, amizade, cumplicidade, tudo que eu não tinha era mais importante. Foi por causa dessas coisas que eu não tive. E principalmente por causa das mentiras que eu me separei. Não foi por causa das traições físicas. Não que eu ache isso certo e esteja defendendo. Garantinho. Maria contou que se sentia sozinha, mesmo estando casada. O abuso emocional que eu me refiro é as mentiras que ele ia ser um bom marido. Arthur nunca foi meu marido. Nunca foi meu parceiro. Não pedia fidelidade. Pedia lealdade, presença, amor. O que mais comprova do Arthur não é a traição, a presença. Ele era a pessoa mais ausente. Eu aprendi a viver sozinha, estando casada. Pedia para que ele estivesse ali. Pedia para que ele sentasse a mesa para comer. Pedia para que ele saísse do telefone. Para que vivesse nossa vida. Ela afirmou que ainda ama o meu marido, mas que não sabe se ele já a amou algum dia. Eu tenho minhas dúvidas se ele me amou. E isso responde a sua dúvida. Infelizmente ainda o amo. E um amor abusivo é quando você fica preso, incapaz de sair. E isso responde a sua pergunta quando você questiona. Porque eu não falo mal dele. Eu falo bem, falo a verdade. Eu o amo. Eu vejo todos os defeitos dele. Mas não sou capaz de tirá-lo do meu coração. Passei três anos escutando as mesmas mentiras. E querendo acreditar que eu não escolhi errado o pai da minha filha. Disse. Maíra decidiu contar tudo para que mais tarde a filha saiba o que houve entre ela e o pai. Porque eu quero que minha filha veja tudo isso. Eu não desejo que ela tenha um relacionamento abusivo com o meu parceiro. Eu não desejo que ela sofra como eu sofri. Que ela encontre um marido como o pai dela. Quero que o pai dela se cure. Para que ele seja exemplo para outros homens que não fazem. Para que ele seja exemplo para... Outros homens não fazem essas coisas com outras mulheres. E para que ela fale. Minha mãe é demais. Para dizer outra coisa. Era meu pai. Ela amava ele. Ela não aceitou. Era meu pai. Ela amava ele. Ela não aceitou. E eu não vou aceitar isso de homem nenhum. Bruna Linsmaier revela que contratos proíbem atores de se assumirem. Ainda existe. A atriz que é bissexual revelou em live que pessoas que têm contratos até hoje não podem falar sobre sua sexualidade. Bruna Linsmaier se assumiu bissexual em 2016. E hoje ela vive um namoro com a DJ Marta Supernova. Porém, Bruna nem sempre se sentiu segura para falar da sua sexualidade abertamente. A atriz contou durante uma live com a distribuidora de trino e filmes que teve medo de perder trabalho por não ser hétero. Eu sei de muitas atrizes que trabalharam na televisão há 10, 20 anos atrás ou há 10, 20 anos que, depois que se assumiram, nunca mais trabalharam na emissora e nunca fizeram protagonistas. Seis pessoas que têm contrato até hoje e que não podem falar sobre sua sexualidade. Isso ainda existe, revelou. Bruna analisa que ela não foi tão prejudicada pela sexualidade, pelo fato de ser uma mulher jovem, considerada bonita pelo grande público e que já tinha uma carreira consolidada antes de se assumir. O fato de eu ser branca, de olho azul, ser considerada uma mulher bonita, tudo isso ajuda muito a minha passabilidade também para falar sobre a questão de ser lésbica. Rui Costa desligou a doutora Raíssa Soares por causa de vídeos sobre cloroquina. Médica Raíssa Soares foi desligada pelo governador Rui Costa em Porto Seguro, na Bahia, após gravar vídeos sobre cloroquina. No meio da pandemia da Covid-19, o assunto cloroquina e hidroxicloroquina ainda não perdeu seu espaço. Nos últimos dias, o vídeo de uma médica de Porto Seguro, na Bahia, tem feito sucesso nas redes sociais. De acordo com as imagens, a médica Raíssa Soares pediu ao presidente Jair Bolsonaro para enviar a hidroxicloroquina para o município. Segundo ela, o medicamento teria sumido das prateleiras das farmácias. A médica ainda afirmou que os protocolos precoces com as substâncias estariam salvando vidas no município. Acontece que depois da publicação, a médica Raíssa Soares foi exonerada do cargo em Porto Seguro, na Bahia. E de acordo com histórias que estão circulando nas redes sociais, o motivo do desligamento teria sido justamente o pedido feito no vídeo. Segundo publicações, o governador da Bahia, Rui Costa, teria pedido a médica, ou melhor, teria despedido a médica por pedir mais hidroxicloroquina para o Estado. Confira! São duas versões. A primeira, o governador petista Rui Costa manda desligar a doutora Raíssa Soares depois da chamada em vídeo com o Bolsonaro. E há quem acredite ainda que não há boicote ao governo e ao medicamento. Presenciamos hoje o patrocínio de governadores no maior genocídio visto no país. A segunda versão. No dia 30 de junho, a doutora Raíssa Soares, médica que prestava atendimento no Hospital Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, gravou um vídeo explicando a situação caótica da saúde do município e fazendo um apelo para que o presidente Bolsonaro os ajudasse. O presidente Bolsonaro falou ao telefone com a doutora Raíssa e atendeu ao seu pedido enviando medicação para o município. Entretanto, isso não agradou a direção do hospital e o governador do Estado da Bahia, Rui Costa. Infelizmente, hoje recebemos a notícia que a doutora Raíssa foi desligada por buscar socorro, medicação hidroxicloroquina, para os seus pacientes. Olha, estou muito chateado por causa da situação. Porque ela se assemelha muito com o que o governo chinês fez com os médicos que alertaram a população no início da pandemia do novo coronavírus na China. Eles prenderam os médicos que denunciavam o período do vírus. Agora vemos esse tipo de coisa acontecer aqui no Brasil, com perseguições, prisões e desligamentos. Cadê o Ministério Público? Vamos falar a real. Rui Costa desligou a doutora Raíssa Soares por causa de vídeos sobre cloroquina. A informação repercutiu de forma negativa nas redes sociais e gerou muitos comentários. Mas, será que essa história de que Rui Costa exoneou a médica doutora Raíssa Soares em represália pelo vídeo sobre cloroquina é real? A resposta é não. Vamos aos fatos. Vale ressaltar que a relação entre o desligamento da médica e o ato ter sido ordenado pelo governador Rui Costa surgiu do nada. É fato que ela saiu do Hospital Público de Porto Seguro na Bahia. Porém, a médica Raíssa Soares não foi desligada. A médica continua trabalhando na Prefeitura de Porto Seguro. Apesar disso, não está mais na linha de frente do atendimento da Covid-19. A própria Raíssa Soares fez questão de explicar toda a situação em uma live no Instagram no dia 2 de julho de 2020. Anteontem, no caso. Anteontem, quinta-feira. De acordo com a médica, ela não estava conseguindo cumprir a rotina de trabalho no hospital. Segundo Raíssa, ela mesmo já havia pedido ao hospital para diminuir sua carga horária. A médica disse que conseguiu repassar suas horas de trabalho para outro profissional. Com isso, ela foi liberada da instituição. Apesar disso, a Raíssa Soares continua trabalhando para o município de Porto Seguro, na Bahia, mas em outro hospital. A Prefeitura de Porto Seguro fez questão de destacar o fato. Vamos conferir o que foi escrito. Enfrentamento à Covid-19. A médica, a doutora Raíssa Soares, que vestiu a camisa e tem lutado incansadamente contra o coronavírus em Porto Seguro, afirma que continua atendendo na UPA Covid-19 fricalisto e esclarece sobre o desligamento do hospital regional Luís Eduardo Magalhães. Além disso, a agência Lupa também já desmentiu a informação. De acordo com a agência, o hospital no qual a médica Raíssa Soares trabalhava, afirmou que procurou a médica para propor um aumento na jornada de trabalho, uma vez que ela trabalhava em jornada reduzida. Porém, a médica não aceitou. A proposta havia sido feita após o encerramento do contrato entre os dois. O site Sul Bahia News também ressaltou que o hospital afirma que a decisão de não renovar o contrato partiu da própria médica. Segundo a instituição, Raíssa Soares alegou uma alta demanda de trabalho na UPA municipal, da qual é diretora. Por fim, é importante destacar que a história não faz sentido, uma vez que a médica serviu a temporária da Prefeitura de Porto Seguro da Bahia, como mostra o portal Transparência. Esse fato tiraria o poder de Rui Costa de desligar Raíssa. Em resumo, a história que diz que Rui Costa desligou a médica Raíssa Soares após o vídeo sobre a cloroquina é falsa. Raíssa não foi exonerada, mas sim optou por não renovar seu contrato com a instituição. Além disso, Raíssa serviu a temporária da Prefeitura de Porto Seguro na Bahia, o que impede seu desligamento. Portanto, ou melhor, tanto o hospital quanto a Prefeitura e médica desmentiram toda a história, ou seja, a publicação é apenas boato. Não compartilhe. João Pedro, jovem morto pela polícia, posa com armas e drogas em vídeo. Morto em favela João Pedro, de 14 anos, posa com armas, drogas e dinheiro em vídeo nas redes sociais. A violência no Rio de Janeiro continua a mesma durante a pandemia. No dia 18 de maio de 2020, o jovem João Pedro, de apenas 14 anos, morreu após ser atingido por uma bala de fuzil dentro da casa de um tio, enquanto brincado. O caso ocorreu durante uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Federal no complexo do Salgueira em São Moçado, no Rio. O corpo do menino só foi encontrado pela família no dia seguinte ao ocorrido no IML, gerando comoção na internet. Mas parece que algumas pessoas, de forma bastante cruel, decidiram circular uma fake news com o intuito de justificar a morte do jovem João Pedro. Nos últimos dias, um vídeo que mostraia supostas imagens de João Pedro, com armas, drogas e dinheiro, com funk de fundo, começou a ser compartilhado. Segundo as publicações, esse é o coitadinho de João Pedro, defendido pelas pessoas na internet. Alerta! Tenha cuidado com mensagens que imputam crimes a mortos jovens em ações da polícia. Duas versões. A primeira. Veja o adolescente João Pedro, o coitadinho que o Fantástico da Rede Globo está defendendo veementemente. A segunda versão. João Pedro, o adolescente coitadinho que está sendo defendido agora no Fantástico. Será que João Pedro, jovem morto pela polícia, posa com armas e drogas em vídeo? As imagens rodaram as redes sociais e o vídeo foi compartilhado diversas vezes. Mas será que essa história de que João Pedro tenha consultado com armas, drogas e dinheiro antes de morrer é verdade? A resposta é um sonoro não. Vamos aos fatos. Para o começo de conversa, a publicação apresenta diversas características de fake news na internet. Ela é vaga, bastante alarmista, possui erros de português e não cita fontes confiáveis. Além disso, infelizmente, diversas informações falsas sobre pessoas que morreram em operações policiais circulam na internet. A equipe do Boaz.org já desmentiu em números delas, como é que dizia que a ex-vereadora Marielle Franco está engajada com bandidos e por isso foi morta por traficantes. Também é que dizia que o jovem Rafael Canosa, morto na comunidade de Jacarezinho, no Rio, tenha posado com uma foto com um fuzil. E por fim, aqui indicava que um dos jovens que morreu no Baile Funk, de Paraisópolis, São Paulo, tenha feito um vídeo de silêncio de uma arma. Neste último desmentido sobre os jovens de Paraisópolis, São Paulo, existe até uma linha do tempo mostrando algumas das histórias desde 2015 e já desmentimos por aqui. Infelizmente, toda vez que uma operação policial resulta na morte de um inocente, não demora muito para esse tipo de história surgir, apresentando justificativa para a morte da pessoa, muitas vezes jovens, e tentando limpar a barra dos policiais. Ao buscar por referência sobre a história de hoje, quer dizer, não encontramos nada, nem que o João Pedro possuía antecedentes criminais, e muito menos que o menino tinha envolvimento com o crime. João Pedro Matos Pinto, na verdade, era um adolescente normal. Aos 14 anos, João Pedro tinha um bom kit e por isso estava tomando todos os cuidados durante a pandemia. Ele gostava de jogar videogame e sonhava em ser advogado quando crescer. Mas seu sonho foi interrompido por um avalho de fuzil que o atingiu pelas costas. Ao comparar o menino do vídeo com o jovem João Pedro, podemos notar muitas diferenças físicas entre os dois. Por exemplo, o formato do rosto, dos olhos, das sobrancelhas, do nariz e também das orelhas. Além disso, o estilo do cabelo também não é igual. Fomos então atrás das imagens que aparecem no vídeo. Para a nossa não surpresa, descobrimos que as fotos não têm nada a ver com o jovem João Pedro. A videomontagem foi compartilhada no dia 1º de maio de 2020, bem antes da morte de João Pedro em uma página do Instagram. Na publicação, o texto indica que o menino atende pelo codinome de sementinha. A publicação estimula a denúncia, caso ele seja visto pelo bairro. Já as fotos podem ser encontradas em alguns perfis no Twitter. No dia 11 de maio, por exemplo, uma página chegou a compartilhar diversas fotos que aparecem no vídeo e pediu para que as pessoas levem o menino à delegacia, caso o vejam. Em resumo, a história que diz que o jovem João Pedro, morto no complexo do Salgueiro, no Rio, teria posado com armas, drogas e dinheiro, é falsa. Ao comparar os traços físicos de João Pedro com o menino que aparece nas imagens, é possível ver as diferenças físicas entre os dois. Além disso, a videomontagem já circula na internet desde o dia 1º de maio de 2020 e indica que o menino das fotos se chama sementinha. Ou seja, nada a ver com o jovem João Pedro. Sendo assim, não compartilhe este vídeo. Além de cruel, ele não passa de uma mentira. Toda a nossa solidariedade é a família de João Pedro. Hashtag João Pedro presente. Bolsonaro acabou de criar o Tribunal Constitucional Militar para caçar os corruptos. O presidente Jair Bolsonaro acabou de criar, por meio de um decreto, o Tribunal Constitucional Militar. O objetivo é caçar os corruptos e acabar com a esquerdalha. O clima de polarização política no Brasil, algo que já convivemos há anos por aqui, já há algumas situações, no mínimo, curiosas. Uma delas está nos pequenos e baulhentos grupos que saem às ruas para pedir intervenção militar no Brasil. Algo totalmente absurdo e inconstitucional. Muitas pessoas deste grupo estão circulando num suposto decreto de Bolsonaro. De acordo com mensagens que circulam online, acompanhadas do suposto texto do decreto, Bolsonaro teria criado o Tribunal Constitucional Militar. O tal tribunal teria orçamento de um bilhão de reais por ano e a missão de julgar crimes contra a administração pública. Vamos conferir trechos do decreto que está em um documento de nome. Agora o bicho vai pegar. Corte Militar ficou igual a dos Estados Unidos e textos que circulam online. Decreto. O presidente da República atuando como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas no uso de suas atribuições legais e para a garantia dos poderes constitucionais e seu exercício efetivo, ou melhor, efetivo no cumprimento da lei e da ordem no Estado Democrático de Direito. Considerando o estado de calamidade pública e a desordem institucional dos poderes executivos, legislativos e judiciais, bem como do Ministério Público, sem qualquer tipo de fiscalização e punição resultante do abuso de prerrogativas, desvio de poder e finalidade na aplicação das leis pelas autoridades integrantes dos poderes da República e do Ministério Público dissimuladas sobre o manto de legalidade ao defraudarem a meta legislativa e violarem o comando normativo da lei. Resolve. Artigo 1º. Criar o Tribunal Constitucional Militar, órgão institucional de jeito público interno, com autonomia administrativa, orçamentária e financeira, com prazo de doação de três anos, prorrogável por uma vez pelo mesmo período. Artigo 2º. O Tribunal Constitucional Militar será composto pelo Procurador-Geral Constitucional, nomeado pelo Presidente da República, e por 33 ministros, nomeados pelo chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, através de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Defesa Militar, sendo cinco oficiais das Forças Armadas, com pós-graduação em Direito, e 28 juristas, com notável saber jurídico e reputação ilibada, com idade mínima de 45 anos. Vamos conferir as duas versões. A primeira, não deixe de ver o documento acima, tomara que seja verdadeiro, nossas preces estão sendo atendidas, o Presidente ordenou a abertura do Tribunal Constitucional Militar, tomara que desenterrem todos os processos engavetados desde 1985, vai faltar cadeia para tantos ladrões do povo, a limpeza tem que ser completa, que tal um canal de denúncia para que o povo delate os ladrões de merenda, compradores de votos e outras pragas? Segunda versão. Aleluia e sem medida. Finalmente criou o Tribunal Constitucional Militar para acabar com a farra dessa esquerdária, sem princípio e sem ética, extremamente corrupta e aparelhada, tanto política quanto legislativa, quanto executiva, quanto judiciária. Feliz por isso. Decreto de 26 de junho de 2020. Governo Federal. Parabéns, Presidente Bolsonaro. Agora, vamos ser sinceros? Bolsonaro acabou de criar o Tribunal Constitucional Militar para caçar os corruptos? A mensagem se espalhou em muitos grupos de WhatsApp e chamou a atenção por aí. Mas será mesmo que Bolsonaro acabou de criar o tal Tribunal Constitucional Militar em questão? A resposta é não. Felizmente, porque o decreto em questão é uma piada, por sinal de péssimo gosto. Calma aí que a gente explica tudo para vocês. Para começar, o tal Tribunal Constitucional não tem nada de constitucional. A criação de um órgão judiciário por parte do Poder Executivo feia o princípio de separação de poderes, clausula pétrea da Constituição. Ou melhor, clausula pétrea da Constituição. E sabe o que isso significa? Que esse tipo de modificação não pode ser feito por emenda à Constituição, muito menos por medida provisória ou decreto. Qualquer modificação nesse sentido precisaria de uma nova Constituição, ou seria um golpe. Que, como vocês podem imaginar, Bolsonaro não tentou dar o golpe ao decretar a criação do tal Tribunal Constitucional Militar. Temos dois elementos que provam isso. O primeiro é a ausência da notícia em fontes confiáveis. É óbvio que qualquer tentativa começa não só vira notícia, como se repudiada rapidamente e provavelmente derrubada. O segundo está em busca na lista de decretos do governo. Como vocês também podem imaginar, não consta nada sobre criação de tribunal militar. Resumindo, a história que circula online e aponta que Bolsonaro editou um decreto para criar um tal de Tribunal Constitucional Militar, o nome já é uma falácia, é falsa. Além do absurdo da história em si, a lista de decretos do governo entrega aqui a informação. Não procede. Revista Veja, prova que Covid-19, novo coronavírus, existia desde 2003. Mostra vídeo. Edição da revista Veja de 2003 mostra que a Covid-19, o novo coronavírus, existia desde 2003. Prova, é vídeo que circula na internet. O que não tem faltado na pandemia do novo coronavírus, Sars-CoV-2, são teorias da conspiação relacionadas a Covid-19. Hoje vamos falar de mais uma delas, que é reforçada por um vídeo que mostra uma edição da revista Veja de 2003. De acordo com algumas mensagens que acompanham o vídeo, a revista já falava sobre a Covid-19 em 2003. Algumas pessoas apontam que isso seria prova de que o vírus já existia há muito tempo e seria prova da farsa da pandemia. Outras apontam que isso é uma previsão por parte da revista. Vamos conferir algumas das mensagens que circulam online? São duas versões. A primeira. Gente, isso é grave. É uma revista Veja de 2003. Isso quer dizer que a Covid-19 já existia desde 2003. Eles inventaram outro nome para dizer que não tinha vacina e que não tinha cor. Meu Deus. Eles inventaram outro nome para dizer que não tinha vacina e que não tinha cor. Meu Deus. E a segunda versão. Abra um vídeo e veja a publicação da revista Veja de 2003. Reportagem sobre a Covid naquele ano. Fomos massa de manobra mesmo. Agora vem cá. Vídeo mostra que a revista Veja prova que a Covid-19 ou o novo coronavírus existia desde 2003. É claro que uma teoria da conspiração começa. Não iria passar batido. Mas será mesmo que essa história de que a revista Veja entrega que a Covid-19 existia desde 2003 é real? Não. É falsa. Para que você entenda tudo, vamos aos passos. A mensagem por si só já nos deixa desconfiados da veracidade da informação. Isso porque ela tem algumas das principais características de boazes online, como ser vaga, alarmista e com erros portugueses. Além disso, o boazes que falam sobre provas de que o novo coronavírus já existia, já foram admitidos por aqui. Um dos casos falava que o fato do nome coronavírus estar nas embalagens dos desinfetantes. Lisol e Glade ser a nova, deve ser lisosa ou lisoforma, sei lá, e Glade ser a prova de que a Covid-19 já existia. Também por causa de uma embalagem, desta vez, da vacina para animais Vanguard. Outro texto aponta que a doença já existia. Por fim, preste atenção nisso. Uma tese falava que a medição da revista Saúde de 2013 é a prova de que a Covid-19 já estava por aí. Assim como nos casos anteriores, principalmente da revista Saúde, a matéria da Veja não se referia ao novo coronavírus. A referência da Veja é a SARS, Síndrome Aguda Respiratória Grave, doença causada por um vírus diferente da Covid-19. Aqui cabe uma explicação. Por sinal, já fizemos o site. O coronavírus é um grupo de vírus de genoma de RNA, ou ARN, simples de sentido positivo. Eles são estudados desde a década de 60 do século passado e pertencem à família Coronaviridae. Enquanto a Covid-19 é causada pelo vírus SARS-CoV-2, a SARS é causada pelo vírus SARS-CoV. Ambos são da classe coronavírus, mas são vírus diferentes, ou seja, os coronavírus são de cepas ou tipos diferentes. Resumindo, a história que aponta que a Veja de 2003 mostra que a Covid-19 já existia por aí é falsa. A referência da matéria é a SARS e a acusação não passa de mais um boato que circulou na internet sobre os coronavírus. E a última do Jornal André Mourinho, Jornal cheio de notícias até o fim. Miss Bumbum, que teve braço amputado, agradece muito. Deus te abençoe. Suelen Nóbrega voltou às redes sociais nesta quinta-feira. Suelen Nóbrega, a ex-miss Bumbum, que teve um braço amputado, voltou às redes sociais nesta quinta-feira, dia 2, para agradecer a todos que a ajudaram. Ela fez um agradecimento especial ao médico Fernando Juca. Pense nas pessoas que já te ajudaram ou que salvaram a sua vida. Já agradeceu elas? Sempre é tempo de expressar sua gratidão e oferecer flores para aqueles que encheram o seu jardim de alegria. E assim, rego todos os dias meu jardim, sendo grata primeiramente a Deus, depois a ex-homem de Deus, arroba Fernando Juca Júnior. Aqueles que são graças conseguem perceber os milagres que acontecem em suas vidas. E o primeiro deles é ter a oportunidade de estar vivo. Obrigado por salvar a minha vida e ter convocado um exército de anjos para lhe auxiliar. Que Deus te abençoe grandemente e te guarde dessa pandemia, porque sei que todos os dias estás na linha de frente. Serei eternamente grata. E vamos adiante, porque serei só mais um caso de sucesso seu, diante de tantos que já passaram em suas mãos. Amo você e escreveu. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Morim, edição de 3 de 4, aliás, de julho de 2020. Fica por aqui, um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de domingo, dia 5 de julho. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é a Bapai. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.